Oi gente, aqui é a Sasuke E nós estamos aqui no Arene Sakura Primeira edição aqui no Eco Valley Shopping Espero que vocês estejam gostando, ok? Vou mostrar um pouquinho de como é que está sendo isso aqui No sábado nós estamos fazendo... Voltando para o K-pop, como o Naruto está aqui mostrando Muita galerinha dançando, muitas estantes lindas com bastante produtos Não! O que? O que? Então galera, hoje é sábado, vou mostrar o vídeo sábado para vocês, ok? E aí galera, vamos passear um pouco? Segue a Sherry E aí 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 Eu tenho vindo uma linda, mas eu não encontro a luz, né? Aê! Tá muito linda, obrigada. Gente, tá muito bonita. Tá bom, comendo. Eu comendo, gente. Vem aqui. Vem aqui. Amanhã também. Amanhã isso, amanhã. Tá bem, né? Valeu muito a pena. Com certeza. É bom que a gente tá ficando uma live, eu espero que vocês. Vamos, vamos. Que delícia, gente. Pelo amor. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, amiga, gostou? É filme? Gostou? É filme? Ah, é filme? Ai, meu Deus, eu achei que era bom. E aí? Já achei que era bom. Tá bom? Ainda mais foi no primeiro. Sem experiência. É. É. Tá bom, jovem, né? Não sei. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti